Com apenas um único clique você poderá ativar a funcionalidade de palavras curvadas no Canva e com isso você pode definitivamente curvar qualquer coisa que você digitar aí no seu teclado. Eu me chamo Thiago Benevide, esse daqui é o canal Me Explica e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, antes de iniciar os procedimentos aqui para você, eu tenho que deixar claro algumas informações. Primeiramente nós vamos utilizar a plataforma Canva, então para isso você pode utilizar duas opções. A primeira delas é utilizar o Canva versão online, ou seja, você pode utilizar o seu navegador e entrar no site do Canva ou então baixar o Canva no seu computador ou até mesmo no celular e fazer todas essas funcionalidades que eu vou te mostrar agora, tá certo? Então, para isso você também vai ter que criar uma conta na plataforma se você não tem a conta e é gratuita a conta, você não vai pagar nada e nessa conta você pode conectar a conta do Google ou então criar lá na mesma plataforma ou até mesmo, se eu não me engano, colocar o Facebook ali como conta. Basicamente, fazendo esse procedimento você já vai ter acesso ao Canva e poderá utilizar essas funcionalidades que eu vou te dizer agora. Então, bora lá. Primeiramente, vamos abrir aqui o Canva, correto? E após isso, nós temos três formas de, basicamente, no geral, colocar as palavras curvadas. E quais são elas? Basicamente é o seguinte, você pode simplesmente colocar a palavra curvada em forma de círculo ou também como parábola, entende? Então, você pode colocar essas duas formas de palavras curvadas. Tanto ela em forma de U ali para cima e forma de U também para baixo. São essas as opções que você pode colocar a palavra ali curvada. Primeiramente, nós vamos criar aqui um design. Você pode vir aqui em cima, criar um design. E após isso, você vem aqui em cima também e coloca aqui a forma que você queira utilizar. Vamos colocar aqui, por exemplo, um post de Instagram. E já avisando aqui para você, essa funcionalidade é bastante essencial se você tem um Instagram e você quer colocar um conteúdo mais ali aprofundado. Se você também quer criar um logo, você pode utilizar essas funcionalidades para fazer como se fosse a borda da sua logo. E tiver essas outras coisas que vão depender da sua criatividade, ok? Então, bora lá. Primeiramente, vamos colocar aqui um texto. Então, você vem aqui nessa funcionalidade aqui no Canva, clica nela e você vai selecionar o texto que você quer utilizar. Você pode selecionar um título, um subtítulo ou um texto mesmo. Qualquer uma delas não precisa ser qualquer uma específica aí para você. Vou colocar aqui a primeira, inserir um título. E após isso, o que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui e vai escrever qualquer coisa. Vamos escrever aqui, por exemplo, fazer como se fosse uma palavra curvada em círculo, sendo como se fosse aquele arco. Então, aqui eu vou selecionar, por exemplo, escrever esta partinha aqui como se fosse o hífen. Vamos escrever o hífen aqui. E após isso, você vai ativar a funcionalidade apenas com um clique. Você vem aqui em cima, seleciona o texto que você quer. Vem aqui em cima, coloca efeitos. E após isso, você vai vir aqui em estilo, tem e tem a forma. E essa daqui é a funcionalidade que a gente vai utilizar. Curvar. E com um clique, você já ativou a funcionalidade. Com apenas um clique nessa funcionalidade, pronto. Você já ativou. Aqui, você pode fazer as alterações e poder remodelar ali da forma que você quiser. Se você quiser deixar dessa forma aqui, ela está como se fosse em forma de parábola, ok? Como se fosse um U invertido aqui. Se você quer colocar a forma do formato U, da letra U mesmo, você vai voltar aqui e colocar em negativo, ok? E você vai ver que ele vai ficando da forma igual U, como você vai alterando aqui o tamanho do número, tá certo? Então, você vai alterar aqui da forma totalmente tranquila e fazer o que você quiser. Se você quer completar e colocar como se fosse um círculo mesmo com esses hífens, você vai adicionando mais hífens. Até você ver que vai fechar ali em cima, tá vendo? Você vê que aparece atrás e vai fechando até isso e pronto, ó, fechou. Só que aparece um problema. Um problema que é muito comum, aliás, de acontecer. Você vê que ele basicamente juntou aqui esses dois hífens aqui em cima, tá certo? Então, o que você vai fazer? Deixa eu aumentar aqui um pouco para você identificar isso. Ó, tá vendo que ele ficou aqui em cima, ficou juntinho, tá vendo? Aqui era para ficar separado. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, tá certo? Você vai clicar e você vai vir aqui em cima em espaçamento, tá certo? Você vem aqui em espaçamento de letras e você diminui um pouquinho, tá certo? Você vai diminuindo até ver como é que ele vai ficar, tá certo? Ou então você pode aumentar. Eu recomendo antes disso, você elimine alguns, por exemplo, você pode eliminar uns dois ou três. Você vem agora em espaçamento e você pode aumentar o espaçamento e aí ficaria melhor, ok? Você vai aumentar aqui o espaçamento, espaçamento entre letras, aliás. Você vai aumentar um pouquinho até ele ficar da forma que você mais quiser. Por exemplo, aqui ficou da forma que eu achei aqui bastante bom, não achei ruim. E pronto, aqui a gente acabou de fazer. Então, essa forma aqui é muito simples você utilizar aí no seu Canva e poder adicionar elementos. Do jeito que está aqui, você pode substituir por qualquer coisa, entendeu? Você pode, por exemplo, colocar a letra P, tá certo? Você ir colocando P, 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 P até completar lá o sistema. E quando o que aconteceu, ó, completou, você pode vir novamente em espaçamento, tá certo? E você vai diminuir aqui um pouco o espaçamento até ficar na distância correta, sem ficar aquela coisa estranha, ok? Você vai selecionando aqui devagarzinho e pronto, já ficou aqui novamente na posição correta. Você pode substituir isso aqui por qualquer coisa, inclusive na formato de U. Após isso, você pode vir aqui em elementos e adicionar algum elemento se você quiser. Você pode alterar a cor aqui atrás também do projeto para ele ficar com a cor diferente, a cor que você quiser. Você pode fazer o que você quiser aqui, usar com a sua criatividade e produzir qualquer coisa. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo aqui possa ter conseguido te ajudar. Então não esquece aqui, ó, de se inscrever e ativar as notificações também para receber novos vídeos e ajudar demais aqui no crescimento do canal. Assista esses dois vídeos que estão aparecendo aqui ao lado para você, que caso possa te auxiliar em resolver algum outro problema. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!